Olá, quartos anos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Estão aí com os materiais prontinhos em cima da mesa de vocês, da escrivaninha. Vamos corrigir a tarefa de casa que a Tia Dani deixou para vocês fazerem na aula passada. Vamos lá, pessoal? Encontre no caça-palavras o nome da madeira explorada pelos portugueses no litoral do Brasil. Qual era a madeira? Era o pau-brasil. B. Mão de obra utilizada na extração dessa madeira. Quem fazia esse trabalho? Era a mão de obra indígena, né? Era o trabalho indígena. C. Depósitos onde era guardada a madeira até que os portugueses viessem buscá-la, onde eram as feitorias, né? E tipo de troca realizada entre os portugueses e os índios no início da exploração do pau-brasil. Qual era? O escambo. E agora nós vamos lá para a próxima página, que é a 84. A divisão do território brasileiro. Entre 1500 e 1530, os portugueses não se fixaram nas terras descobertas. Organizaram as feitorias, exploravam o pau-brasil, enquanto comerciantes de outros reinos europeus vinham para o litoral brasileiro com o mesmo objetivo. Os franceses, por exemplo, aproveitando-se da extensão da costa brasileira e da dificuldade de controle por parte dos portugueses, chegaram a se instalar em diferentes lugares do litoral. Essa é uma imagem aí de uma batalha entre os portugueses e franceses na costa brasileira. Essa é uma gravura de Teodoro e de Brahe, no século XVI. Tá bom, pessoal? E aí? Por isso, em muitas ocasiões, franceses e portugueses entraram em conflito e nos momentos de combate, contaram com a ajuda de tribos indígenas rivais. Esses indígenas aí que, na verdade, não eram dominados. Alguns indígenas, alguns indígenas, eles aceitavam o trabalho dos portugueses, outros não. Outros, eles já se revoltavam com esse tipo de trabalho. Então, os franceses e os portugueses, eles entraram em conflito. E nesses momentos de combate, eles contaram com a ajuda de algumas tribos indígenas, que eram rivais umas das outras. Então, aproveitaram aí, né? Unir o útil ao agradável para ajudar nessa situação desse conflito aí. Eles usaram os indígenas. Em 1534, depois de muitos conflitos e de várias tentativas de invasão das terras que a coroa de Portugal consideravam suas, os portugueses decidiram povoá-la, transformando o Brasil numa colônia. Então, foi a partir daí que nós nos tornamos colônia de Portugal, que nós nos pertencíamos pertencentes a quem? A Portugal. Então, olha lá, colônia é o território conquistado e dominado por um país ou um povo que tem o objetivo de explorá-lo permanentemente. O colonizador impõe aos habitantes da colônia seus costumes e sua religião. Então, nós ficamos sendo dominados pelos portugueses. Nós fazíamos parte de Portugal. Nós éramos uma colônia pertencente a Portugal. E aí, o que aconteceu? Veio as capitanias hereditárias. Para colonizar o Brasil, o rei de Portugal resolveu dividir o território em diversas faixas de terra, chamadas capitanias hereditárias, e doá-las a quem tivesse condições financeiras para ocupar e explorar suas riquezas. Elas receberam esse nome porque eram governadas por um capitão morno, ou seja, por uma pessoa que teria maior poder sobre elas. Além disso, a propriedade da terra era transmitida hereditariamente de pai para filho, por isso que ficou o capitanias hereditárias. Aquele que ganhava terra, o donatário, recebeu o título de capitão morno, uma carta de doação e uma lista de direitos e deveres. Ou seja, eles recebiam essa terra, mas ele tinha direito e ele também tinha dever. Vamos ver então. Entre os deveres estavam pagar impostos à coroa portuguesa, fundar vilas e povoados, combater os índios hostis, que atrapalhavam a exploração e a fundação de povoados e construir casas. Os donatários também eram obrigados a plantar a cana de açúcar. O açúcar era um produto muito procurado e valorizado na Europa daquela época. As atividades que envolviam sua produção, desde a plantação da cana aos centros de moagem, ajudavam não só a ocupar, mas também a defender o território. Entre os direitos... Grifem isso aí, pessoal. Entre os direitos dos donatários estavam governar a capitania, distribuir uma parte das terras a quem estivesse interessado e pudesse cultivá-la, criar regras para as vilas e povoados e escravizar índios. Contudo, nem todas as capitanias se desenvolveram da mesma maneira que o rei ordenou. Não havia muita gente interessada em se mudar lá de Portugal para vir aqui no Brasil para cuidar de uma terra, e para cumprir os deveres e esses direitos. O rei doou 12 das 14 capitanias criadas, mas apenas duas delas deram certo. Quais foram as que deram certo? A capitania de Pernambuco e a de São Vicente. No mapa a seguir, observe como foi a divisão do Brasil em capitanias. Veja também onde se plantava a cana de açúcar e onde se explorava o pau-brasil. Então, olha lá como ficou dividido, pessoal, as capitanias aí. Lá em cima, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Paraíba, Itamaracá. Vocês vão ver que os nomes não são os mesmos que nós aprendemos nas aulas de geografia, porque com o tempo isso foi mudando, né, pessoal? Bahia, Sergipe, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Vicente. O que está pintado de verde aí, pessoal, é a parte onde tinha a plantação de pau-brasil. O que está de laranjinha é a cana de açúcar. E o que está, esses risquinhos, são limites, né, de uma capitania e a outra. Aí vem lá a atividade. Sobre as capitanias hereditárias, é correto afirmar que eram administradas pelos donatários que recebiam um salário, opa, um salário, eita, eita, um salário para... Sobre as capitanias hereditárias, era correto afirmar que eram administradas pelos portugueses, pelos donatários, que recebiam um salário para isso. B, vocês que vão responder isso aí no caderno. Os donatários tinham muitos direitos, mas não poderiam construir moradias nas terras indígenas. C, eram governadas pelo capitão Bor, o donatário, e transmitidas hereditariamente de pai para filho. Lembra que a tia Dani falou? Que era transformada aí, né, passada de pai para filho. Recorra ao que aprendeu sobre as capitanias hereditárias e preenche o esquema. O Brasil foi dividido em... Capitanias, né? Distribuída aos donatários. Quais eram os direitos e quais eram os deveres deles? Voltem lá um pouquinho na página que a tia Dani acabou de ler para vocês no 85 e respondam os principais aí, tá bom? E agora a tia Dani vai passar o para casa, né? Que a tia Dani já até interrompeu aqui, né? Passou um pouquinho para frente. Volte ao tópico, as capitanias hereditárias, na página 85 e pinte de vermelho os deveres dos donatários e de azul os direitos. Faço. Voltem lá, leiam e pinte de vermelho os deveres e de azul os direitos. Ok, pessoal? Depois a gente volta corrigindo. Um beijo, um queijo, bons estudos e bye-bye.